o e agora tu que não quer calar será que esse cara tomou uma multa ou ele freia a tempo de passar no radar. Pode fazer isso, gente. É uma via pública, mano. Olha o Otavio Mesquite. E aí agora uma pergunta que não quer calar. Será que esse cara tomou a multa ou ele freou a tempo de passar no radar? Eu acho que ele não tomou multa. Comenta aí embaixo. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Aí, rapaziada, comenta aí embaixo agora. Qual desses carros que passou agora aqui na frente vocês preferem? Eu vou falar pra vocês. Eu preferei a Ryuji. Ele tava com um capô de carbono, se eu não me engano. Linda, linda, linda demais. Comenta aí embaixo. Aqui eu tenho dois águas. Aqui eu tenho dois águas pra lá. Olha a linha aí! Caralho, mano. Aê, linda! Maravilha! E aí, Z1, Z1 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 Z2 Z1 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 Z2 Z1 Z1 Vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaziada, a gente deu premiação pra Melhor Fantasia, ó. Só carro. Dá o giro. Nossa. Dá o giro. Essa aqui sai do armário uma vez por ano. Você ia falar por mês, que você vai lá no... É! Que tremor. Que ele ia passar uma vez por mês lá. A noite é mil graus. Caraca, ó. É stage 3. Olha o stage 3. Eu achei que era o carro, velho. Pô, você tá agredindo a moda. Mais rápido que o flash. Olha o flash. Você tá de bombeiro hoje. Chama o bombeiro. É o voo do flash. Vai sair comigo e você vai rever, mano. Foi bom, não foi? Parece um maluqueiro. Foi ruim pra caramba, mas foi boa, velho. Foi ruim pra caramba, mas foi boa. Então cê perde, pô. Faz favor, mano. Eu sou aleijado, caralho. Pô, tô esperando aqui a meia hora. Pegaram até meu copo, olá. Vocês me zoam pra caramba que eu sou aleijado, mano. Coca nunca? Não tô. Você me serve. Isso é pra você que tem preconceito, que fala que gordo não serve pra nada. Tá bom, tá bom. Pra servir. Ninguém bebe, ninguém bebe. Esperar o DS enchei meu copo aqui. O que que é o hobby, caralho? Desce. Hoje eu tô de DS branco, teto azul. Faz sentido. Saúde, meninas. Brinde ao carnaval, brinde ao carnaval, brinde ao carnaval. Brinde ao carnaval. A gente vem pro radar pra não gravar ninguém correndo. Aí não tá muito certo. Olha os meninos. Rapaz. 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 Ô, velho. Ele tá perfeito a pronunciar aqui. Ele tá na linha, né? É, ele tá na linha. Que aí, velho? Linha nunca? Ficaria aí pra mim. A linha? A linha? Aqui, ó. Assim, ó. Ó. Não me respeito que eu sou famoso. Eu fico com a pinha da linha. Ai, Yuri! Tá porra! Falou quem segue de uma piroca maior, hein? Porra! 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 Não pode, é! É minha pública! Isso, velho! É minha pública, não pode! Vai escutar! Vai escutar! Não pode, não pode, não pode! Ô, velho! Via pública! Como é que o senhor faz um negócio desse? O senhor tem mais de 70 anos da Porsche! Não pode fazer isso, gente! É uma via pública, mano! Boa noite! AMG, que otário! Essa daí é aquela Mercedes Porta de Gaibota! Nossa, que brinco de viado! É um brinjinho pra você! Eu não uso brinco de igual pra mim, só sou viado! Então, a gente tá aqui é um de maravilhas! Também não sei o que a gente não usa o carro de caras, né? Vou ver o carro de caras e lá! Vem lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! no Brasil. Eu conheço esse carro, faz tempo. O dono do carro tá exclusivo pra ele estar grande dele aqui, mano. A gente voa para um caralho com um rosto. Que poucas pessoas no Brasil tem pra montar carro, não é verdade. Nossa, esse ronco. Uma brinda Porsche. Uma brinda Porsche Brasil. Eu acho que eu vou colocar na PHNX agora. Eu coloquei as minhas na Castor. Olha, esse mesmo. Tá bom, gente. Vai, tudo aqui? É bom, não é bom. É o BBS? É a venda. Hã? A venda. Esse? É. 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 E esse aí manja de carro, velho. O cara é bravíssimo. Boa tarde, velho. 5, 4. Só uma vida. Só uma hora que eu fiquei, comecei a filmar e eu comecei a subir. Boa. Essa viatura é maior. Cabeça não vai se ver, né? É a última viatura. Cada um, você está passando. Não subaram, não subaram. Opa. 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 É, grotesco. Só que mano, grotesco, bagulho. Sovete, franqueza de ponte, o que? Cara, o choc na frente, acho que já foi o início de cima, mas o que? E aí E aí E aí E aí Tempeste? Sim E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL